Se você escolhe tudo o que você quer na sua vida, por que não escolher como você quer o seu seguro? Com a IUSE você só paga pelo que contrata. Ouse escolher. IUSE é auto, residencial e vida. É seguro tipo você. Bom dia pessoal, bom dia GPS10, tudo bem? Beleza? Olha só, alertado por um leitor do meu blog, eu fui fazer um levantamento sobre equipes inglesas na Fórmula 1. Esse rapaz, que eu infelizmente, como sempre, não anotei o nome, me enviou uma mensagem dizendo que a última vitória de uma equipe inglesa na Fórmula 1 foi justamente aquela que havia sido a última vitória do Kimi Raikkonen na categoria, no Grande Prêmio da Austrália de 2013, pela Lotus. Então, uma equipe inglesa, embora sucessora da Renault francesa, que depois voltou a ser Renault e tudo mais, mas enfim, corria com bandeira inglesa, britânica, a Lotus preta, né? Depois a Renault comprou e hoje a Renault corre com bandeira francesa, embora suas instalações estejam também na Inglaterra. As instalações da fábrica da Fórmula 1. A maioria das equipes da Fórmula 1 está na Inglaterra. A gente tem aqui, hoje eu fiz uma colinha, né? Duas equipes italianas com sedes em fábricas mesmo na Itália, a Ferrari e Maranello a Toro Rosso em Faenza. Temos uma equipe suíça, a Sauber, que tem de fato as suas instalações na Suíça, em Rindwell. Temos uma equipe austríaca, a Red Bull. Embora ela esteja na Inglaterra, toda ela instalada na Inglaterra, a Stewart, foi a origem dessa equipe, a equipe Stewart inglesa, que depois virou Jaguar, vendida para a Ford, e depois foi vendida para a Red Bull, mas corre sob bandeira austríaca, né? Uma equipe alemã, a Mercedes, uma equipe francesa, a Renault, também instalada na Inglaterra, mas corre com bandeira francesa. E duas equipes inglesas apenas hoje, Williams e McLaren, puramente inglesas, né? Nascidas, criadas e instaladas na Inglaterra. A Force India, corre com bandeira indiana, mas acho que não tem nenhum escritorinho na Índia, até porque agora foi comprada pelo Lawrence Stroll, ninguém sabe direito como é que vai se chamar no ano que vem, espero que não seja Racing Point, que eu acho muito ruim, mas também é instalada na Inglaterra, em Silverstone mesmo, bem em frente ao autódromo, a antiga Jordan. E temos também uma equipe americana, a Haas, que tem instalações na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas já tivemos um número muito maior de equipes inglesas, e isso explica este enorme jejum de vitórias de times ingleses na categoria. São 115 corridas, tem a cola aqui, ó. 115 corridas desde o grande prêmio da Austrália de 2013, vencida pelo Raikkonen. De lá pra cá, foram 75 vitórias da Mercedes, alemã, 16 vitórias da Ferrari, italiana, e 24 vitórias da Red Bull, que é uma equipe, como a gente já falou, austríaca, embora instalada na Inglaterra. É o maior jejum inglês na história da Fórmula 1. Jejum em número de corridas, não em número de anos. Porque eu também fiz um levantamento aqui, tem outra colinha. De 1950, quando a Fórmula 1 disputou, realizou a sua primeira temporada, até o grande prêmio da Inglaterra de 1957, nenhuma equipe inglesa, nenhum carro inglês, venceu grandes prêmios. Em 50 foram só equipes e só carros italianos, basicamente, aliás, de 50 até 53, os quatro primeiros anos, basicamente Ferrari e Maserati ganhavam corridas. Estamos desconsiderando aqui as 500 milhas de Indianápolis, que faziam parte do calendário, e só disputadas por equipes americanas. Era uma dessas anomalias da história da Fórmula 1. Algumas equipes francesas, Talbot, Gordini e tudo mais, alguns carros ingleses, evidente, pareciam aqui e ali, mas de 50 a 53, perdão, o domínio foi italiano, e com um ou outro brilhareco de carros franceses, mas que não chegaram a ganhar corridas. Aí, em 54, a Mercedes começou a ganhar. Ganhou em 54, ganhou em 55, um monte de corridas e tudo mais, começou a dividir espaço com os italianos, que voltaram a vencer em 56, até depois do acidente de Le Mans, que acabou tirando a Mercedes também das competições, durante bastante tempo. E aí, finalmente, em 57, o Sterling Moss e o Tony Brooks, com o Van Wall, às vezes a equipe tirava um piloto e botava o outro para correr, ganhou a sua primeira corrida. Então, o Van Wall foi a primeira equipe inglesa, o primeiro carro inglês, a vencer um grande prêmio na Fórmula 1. Isso apenas em 1957. Quer dizer, de 50 até 57, temos aí sete anos, nenhum carro inglês foi vitorioso. Mas foram poucas corridas, foram apenas 60 grandes prêmios, porque as temporadas eram bastante curtas, né? Sete corridas em 1950, depois oito, oito, nove, nove, sete e oito. E na quarta etapa, de 1957, o Sterling Moss ganhou esse grande prêmio na Inglaterra, a primeira vitória inglesa, portanto, na Fórmula 1. Nos anos 60, 70, 80, 90 e 2000, não precisa nem dizer que a gente teve, se não um domínio de ingleses, uma grande prevalência dos britânicos sobre os demais. Até porque grande rival mesmo de outra nacionalidade existia a Ferrari. Mais tarde veio a Renault, que foi ser campeã apenas em 2005 e 2006 com o Alonso, né? Mas a briga ficou mesmo entre ingleses e italianos, e Ferrari, basicamente. E por ingleses a gente pode entender Lotus, McLaren, Brabham e Williams, Tyrrell, né? Equipes que fizeram história e que acabaram sedimentando essa tradição britânica na Fórmula 1 durante décadas, né? Décadas, repito, de 60, 70, 80, 90, 2000. E aí, nós tivemos, a partir do século XXI, já no século XXI, na verdade, apenas uma temporada, uma única temporada, até começar esse jejum enorme, né? Que a gente já mencionou. Uma única temporada sem vitória inglesa, que foi a temporada de 2006, em que tivemos vitórias da Renault, da Ferrari e da Honda, né? A Honda ganhou uma corrida, o grande prêmio da Hungria, com o Jenson Button, a primeira vitória dele, uma corrida maluquíssima, espetacular, inclusive. E naquela temporada de 2006, nenhuma equipe inglesa conseguiu vitórias, né? Embora tivesse sido campeã, a McLaren, por exemplo, no ano seguinte, né? Viria a ser campeã no ano seguinte, em 2007, com o Kimi Raikkonen, né? Mas em 2006, houve uma disputa polarizada, principalmente, entre o Schumacher e o Fernando Alonso, o Alonso acabou sendo campeão. Então, Ferrari e Renault, basicamente, dividiram as vitórias naquela temporada, com a Honda tendo esse... essa glória, né? De vencer o grande prêmio da Hungria, com o Button, inclusive, largando lá atrás e tudo mais. Foi bem bacana aquela prova. E aí, em 2007, 8, 9, 10, 11, 12, enfim, tudo correndo mais ou menos dentro da normalidade, a McLaren conseguindo algumas vitórias, representando bem a Inglaterra, principalmente a McLaren. Mas em 2013, nós tivemos mesmo a última vitória inglesa de um carro britânico, de bandeira britânica, na Fórmula 1. Uma coisa, hein? Que coincide, né? Claro, esse jejum. Primeiro, com a morte de muitas equipes inglesas, né? A sobrevivência de apenas duas, acabei de mencionar aqui, das dez equipes da Fórmula 1 hoje, apenas duas são puramente inglesas, embora muitas delas tenham sede na Inglaterra, McLaren e Williams, e essas duas equipes vivem momentos muito ruins, muito ruins, quase deprimentes. A gente só não vai dizer aqui que elas vão fechar as portas, vão acabar, porque existe uma grande tradição, porque existem alguns mecanismos de segurança que impedem essas equipes de fecharem as portas. Eu digo segurança financeira mesmo e de importância para a Fórmula 1, é claro, né? É negócio desses grupos grandes, McLaren e Williams, uma parte dos negócios deles é o Campeonato Mundial de Fórmula 1, então não há essa perspectiva de fechar as portas, mas em termos esportivos, realmente estão muito mal, muito mal mesmo. 115 grandes prêmios, então, sem que se toque o hino da Inglaterra para a equipe, né? na Fórmula 1 desde aquela vitória do Kimi Raikkonen em 2013 pela Lotus, que hoje é Renault. Que coisa, né? Uma observação interessante, agradeço ao blogueiro que mandou essa informação para mim, eu acabei de fazer esse levantamento que me chamou bastante atenção e agora a gente fica aí apostando, pensando, puxa vida, quando é que vai acontecer de novo uma vitória de um carro inglês na Fórmula 1, hein? Vai demorar, não? Porque se depender de uma recuperação da Williams e da McLaren, puxa vida, não está muito no radar, não. Parece que é uma coisa bastante distante. Valeu, pessoal. Amanhã a gente volta com mais um GP às 10. Até lá. olaf! 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 O que é isso?